Tomou posse na noite de ontem em Curitiba o novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná que fica à frente do TRE. O desembargador Luiz Fernando Keppen é o novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Ele assume o lugar do desembargador Jusimar Novochadlo em um ano com novos desafios para a fiscalização do TRE. A partir das mudanças promovidas pela reforma eleitoral e por resoluções aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral no fim do ano passado. Entre as mudanças nas eleições de 2016 está o fim do financiamento de campanha por empresas. Também passa a valer a partir do pleito deste ano o limite máximo de gastos por candidatos a prefeito e vereador que será estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Agora tem um teto e há a proibição da doação por pessoas jurídicas. E aí tem que se fiscalizar para que não haja efetivamente o Caixa 2 e o mais importante que nesse Caixa 2 não tenha dinheiro de organizações criminosas. A partir deste ano a duração das campanhas eleitorais também muda de 90 para 45 dias com início marcado para 16 de agosto. A pré-campanha vai ser uma situação hoje autorizada e também a questão da redução do tempo de campanha propriamente dita. Então são dois fatos novos que vieram com essa última reforma e que nós haveremos de nos debruçar para que todos possam bem compreender e saber como atuar. O cadastramento biométrico de eleitores no interior do Estado também terá sequência neste ano. Nós estamos com mais de 55% do Estado hoje já cadastrado biometricamente, o que dá mais segurança ao nosso cadastro e também vai potencializar inclusive nós termos dentro em breve um documento único nacional.